Muito bem, voltamos com o último bloco do Fogo Amigo, dessa segunda-feira, entrevistando o prefeito de Jaraguá do Sul, Dieter Jansen. Na saída do bloco, nós falávamos sobre educação, vamos retornar a esse tema e aproveito para, logo em seguida, vamos perguntar sobre a viagem do prefeito à Escandinávia, para trazer novidades sobre o tratamento de lixo aqui da região, também é um problema, mas agora vamos terminar o assunto educação. Prefeito, qual é a menina dos olhos na educação? É o ensino superior ou o ensino fundamental? O município é fundamental, mas nós temos que, acho que, preparar a base, nós temos que fazer com que o jovem realmente ele sinta orgulho de estar na região norte de Santa Catarina, dentro de Santa Catarina, nós temos que nos valorizar e realmente puxar essa questão, a gente sabe que o Brasil, daqui a pouco, tem os seus problemas, mas nós temos que ir à frente. Eu acho que nós mostramos que somos uma região muito empreendedora, as nossas empresas que temos aqui na região norte são exemplos para todo o nosso país, esporte para todo esse mundo e nós precisamos ter a nossa juventude cada vez mais próxima desse processo e sentindo parte desse processo. Então, esse investimento é importante, fazer com que... Quanto o Jaraguá hoje, só um minuto, quanto o Jaraguá investe hoje em educação? Nós temos um orçamento mensal de 35 milhões de reais, nós temos aí um orçamento de mais de 400 milhões no ano e a lei, ela determina que 25% seja investido em educação e 15% em saúde, mas nós temos esse índice já mais do que 25%, hoje está superior a isso, mas o objetivo é que a gente possa aumentar esse investimento. Não tem nenhuma criança hoje fora da escola em Jaraguá? Praticamente não, nós temos aí esse processo bastante apurado, acompanhando todas as crianças para que a gente possa realmente ter todas em sala de aula, mas é importante sempre frisar para que a gente sempre possa refletir, os índices ainda não estão bons, nós precisamos aí puxar mais essa questão, o IDEB ele mede praticamente a matemática e o português na nona série, na quarta série, enfim, e a gente tem essas leituras e nós precisamos melhorar muito a questão do ensino, do investimento para que o nosso aluno realmente ele consiga alcançar uma capacidade melhor de atuação, né? E por isso acho que entra muito forte aí o papel do município investindo nessa educação. E é lado profissional, né? Eu ia colocar aqui quando nós, o que o nosso secretário sempre passa que essa parceria com as empresas para que a gente possa levar nosso jovem para dentro da empresa, fazer visita, enfim, e ele colocando um exemplo, visitar uma empresa de aromas, uma empresa de sorvetes, enfim, né? Para que daqui a pouco vá aqui a outras áreas, metal mecânico, alimentício, né? O vestuário que é na nossa região e que a gente possa ir fazendo com que as nossas crianças, o nosso jovem, comece a ter a vontade daqui a pouco de seguir uma carreira nessas áreas, né? Então, dessa maneira a gente vai chegar no nosso objetivo que, junto com a língua inglesa, enfim, que a gente possa estar mais preparado aí para que novas empresas como a BMW possam se interessar e vir a se instalar aqui e que nossas empresas aqui de Santa Catarina também, cada vez mais possam ter produtos com melhor qualidade. O senhor esteve numa viagem internacional, eu, antes de começar a entrevista com o prefeito, nós conversávamos com o diretor de imprensa aqui de Zaragoa do Sul, Portelinha, que, aliás, agradeço de ter agendado essa conversa, né? Sobre a sua viagem e sobre o projeto de trazer uma usina de lixo para a região. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto. É. Esse é um projeto já de toda a região norte também, de Santa Catarina, acho que é da região metropolitana, o prefeito Udo já esteve falando conosco também sobre isso. É uma preocupação grande da cidade de Genvilha, de Guaramirim, de Jaraguá, enfim. Os deputados estão capitaneando agora esse projeto, foram eles que nos levaram para a Europa agora para ver, fazer visita em algumas usinas de queima, enfim, geração de energia. Então, penso que, em conjunto, nós possamos ter um grande projeto. O que nós tiramos dessa viagem? Fomos aí à Suécia, fomos à Dinamarca, numa semana também nós estivemos também nos Estados Unidos, na cidade de Porta, enfim, em cima da mobilidade urbana, em cima do ônibus, da bicicleta, enfim, puxando para essa linha para que a gente possa sair um pouco do automóvel, né? Para o nosso deslocamento do dia a dia, só para ter uma ideia, Estocolmo, tem 70% da população tem automóvel, mas só 20% da população utilizam para o trabalho. Então, esse é o nosso objetivo. Mas, voltando à questão do lixo, nós precisamos reforçar a questão da reciclagem. Nós precisamos trabalhar muito essa questão da reciclagem. No Brasil, a média da reciclagem é 5%, em países desenvolvidos, aí a gente tem esse índice, pode chegar a 50% do lixo reciclado. Nós estamos passando sacolas verdes nas casas agora para que as pessoas possam fazer mais a reciclagem. E o que não é reciclado, o que não for possível reciclar, que a gente, então, caminhe para esse projeto em conjunto. Hoje, nós estamos fazendo, contratamos uma empresa para fazer a análise do nosso lixo aqui, da nossa região da Anvale, para ver qual é o tipo do lixo, qual é a característica do nosso lixo, para adaptar depois essa usina de queima para geração de energia e, consequentemente, recursos, então, para os municípios que vão aderir a esse projeto. Então, eu tenho certeza que é um projeto que é importante, é pioneiro também para o nosso Brasil, pioneiro para Santa Catarina, eu tenho certeza que a região norte também vai ser novamente puxar essa questão. Temos que ser referência, como já coloquei aqui, eu acho que cabe aí a nossa região mostrar que está à frente também com essa preocupação com o desenvolvimento sustentável e dar uma solução mais inteligente para o nosso lixo. Esse lixo, então, desse lixo seria feito energia para distribuir na região? Sim. Nós visitamos em Borás, na Suécia, uma usina de queima de lixo. Na Suécia, eles até, uma parte fazem a queima, outra parte fazem a decomposição através de sacolas, enfim, a parte mais dos alimentos, enfim. Mas, na Dinamarca, o que não é reciclado, 46% do lixo eles reciclamam e os 54% então é feito a queima e dessa queima gera energia e, consequentemente, então, vende-se essa energia para a Celesc, enfim, para a rede e para que a gente possa gerar energia e fazer renda. Hoje, já a Lagoa do Sul gasta, geralmente a gente fala em investimento, mas no lixo é gasto mesmo, nós colocamos aí 10 milhões de reais por ano nessa despesa e isso é um número que nos incomoda muito, já que a gente pode observar em outros países que metade é reciclado. Se nós reciclarmos a metade desses 10 milhões, são 5 milhões de reais, é o valor praticamente de uma boa ponte, né? Então, nós precisamos trabalhar muito nessa questão da reciclagem e os outros 5 milhões que a gente continuaria levando hoje para o município de Mafra, onde hoje é depositado o nosso lixo, a gente poderia não fazer mais esse aterro, né? E trabalhar de uma maneira mais moderna e, acho que ecologicamente mais correta, como é feito na Alemanha, em países mais desenvolvidos, que, infelizmente, no Brasil ainda não é, a lei não dá essa condição, né? Mas ela, eu acho que já, acho que Santa Catarina, essa nossa região, já podia mostrar esse avanço e fazer essa primeira usina de geração de energia aqui na nossa região, que com certeza a gente estaria puxando essa onda aqui para o nosso país e fazer com que a gente tenha essa situação resolvida de uma maneira mais inteligente. Muito bem, agradecer ao prefeito pela entrevista, agradecer você que esteve conosco nesta noite, prometendo voltar na próxima segunda-feira. Prefeito, obrigado pela entrevista. Obrigado, obrigado pelo espaço e que a gente tenha, em breve, uma nova oportunidade, né? Para a gente, inclusive, colocar a disposição para em Joinville e que a gente possa estar aí frequentemente conversando e passando as informações de toda a nossa região. Acho que nós temos que sempre trabalhar em conjunto para que toda a região norte de Santa Catarina possa se desenvolver de uma maneira bastante forte. Então fica o convite para que o prefeito, quando quiser, né? Apareça lá na TV Barbitonga, será sempre bem recebido. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Tenham todos uma boa noite.